Será que de facto tu conquistaste a tua independência? Fica por aí porque a Dica Motivar de hoje promete. Estamos na semana em que celebramos a independência de Angola, 49 anos. E é curioso, é curioso nós percebermos que nestes 49 anos, muita coisa mudou. Muitas mudanças ocorreram, não só em termos daquilo que é a vida social, como também no que se refere ao tipo de relações, as relações que nós estabelecemos com as pessoas, a forma como nós estamos, a forma como o mundo está. Antes, há 49 anos atrás, uma coisa é certa, esta globalização não existia e muitos dos valores, muita da cultura, muito dos bons costumes, muita da cidadania ainda era uma constante e permanecia na vida de cada um. E se formos parar para pensar e recuarmos lá atrás, não obstante todas as dificuldades que as pessoas que naquele tempo viveram, e eu confesso-te que não estive cá, por isso não te posso falar na primeira pessoa. Mas sei, depois de muitas conversas que tenho com pessoas que viveram naquele tempo, todas dizem-me uma coisa, era bem diferente. E nós, mesmo de pés descalços, conseguíamos chegar a altas montanhas e a vários lugares. Nós, mesmo sem os transportes públicos que hoje existem, nós chegávamos a grandes distâncias e percorríamos grandes caminhos. Conseguíamos chegar a qualquer lugar e mais do que isso, apesar de tudo, nós tínhamos tempo. Sentávamos à mesa com os nossos pais, vivíamos com os nossos avós, havia comunhão, havia o espírito de amizade, havia o espírito de família, havia a autorresponsabilidade e a corresponsabilidade, o cuidar, o educar, em que muitas vezes, e eu ainda tive a oportunidade de experienciar isto durante a minha infância, em que o vizinho assumia um papel importante na tua vida, na tua educação, na forma como tu estavas no dia a dia. Hoje, os vizinhos mal se cumprimentam. Hoje, muitas vezes, fugimos dos familiares. Os amigos contam-se pelos dedos das mãos. Mas ainda assim, o que é certo é que existe muita gente à nossa volta, muitos transportes públicos, muita globalização, acessos à informação que antigamente nós não tínhamos, ou melhor, eles não tinham. E o que é que nós estamos a fazer? Será que, de facto, nós já chegamos à nossa independência? Será que tu continuas refém, não do colono, mas refém das tuas crenças? Refém daquilo que te foram dizendo ao longo da tua infância? Refém daquilo que hoje, na realidade de hoje, te prende e da qual tu tens medo de sair? E deixa-me partilhar contigo que, em muitos casos, tu tens a chave. Sim, tu tens a chave para abrir esse cadeado. E não o fazes, sabes porquê? Porque tens medo. Porque tens medo, porque acreditas que já é tarde. Tens medo, porque achas que vais fracassar. Tens medo do que é que os outros vão dizer. Porquê? Porque a opinião dos outros continua a contar mais do que o teu bem-estar. Por isso, eu volto-te a perguntar. Será que tu és, de facto, independente? Será que tu vives a tua liberdade? Ou a tua liberdade é condicionada pelas vontades, pelo poder, por todas as situações que estão à tua volta? Será que a tua liberdade não está a ser condicionada por aquilo que os outros vão viver? E quem são os outros? São aqueles que não vivem a tua vida. São aqueles que não calçam os teus sapatos. São aqueles que não vestem a tua roupa. Hoje, os outros têm a capacidade de enclausurar-te. Enclausurar-nos em movimentos. Enclausurar-nos em celas. E olha que hoje, a forma de escravidão, muitas vezes, é superior àquilo que os nossos mais velhos passaram lá atrás. Então, neste momento de reflexão, porque é isto que é necessário cada um de nós fazer, é refletirmos efetivamente se estamos ou não a viver em liberdade. Em liberdade de escolha. Em liberdade de decisão. Em liberdade de viveres e dizes em voz alta aquilo que te apraz dizer. Mas atenção, sem que para com isto, tu estejas a prejudicar a liberdade do outro. A questão é, o que é que tu estás a fazer para a tua liberdade? Para tu, efetivamente, viveres a tua independência? Pensa nisso e se quiseres saber mais, podes encontrar-me nas redes sociais, onde eu estou com a Madalena Kiala Coach. Espero que a Dica Motivar tenha feito sentido para ti. Vemos na próxima Dica Motivar.